Música Elas já estão à venda, as tradicionais fantasias de carnaval começam a enfeitar as lojas do centro da capital. São vários modelos e tamanhos e gosto. Fátima passou um tempo escolhendo e decidiu pular o carnaval fantasiada de... Mulher gato. Mas nem todos foliões antecipam a compra das fantasias como Fátima. Segundo o gerente dessa loja, a procura aumenta mesmo dias antes do carnaval. O carnaval é assim, hoje tem banda e o pessoal quer uma peruca, um óculos, um chapéu e ela vende. Geralmente quanto mais próximo do carnaval, maior é esse retorno, maior é essa vinda da loja. Os preços variam entre R$ 150 e R$ 250 e vão desde os tradicionais até as mais atuais de personagens animados. Adereços de R$ 2,90 até R$ 30 e fantasias de infantil de R$ 80 a R$ 150, R$ 150 a R$ 280 para adulto, entendeu? Isso varia muito do gosto e também do tipo de fantasia, né? Se ela for uma personalizada, se ela for uma tradicional, então varia muito da qualidade da fantasia, né? Que a gente tem diversas qualidades também. Nessa loja, os principais adereços utilizados no carnaval já estão à venda. São chapéus, óculos e a novidade esse ano é esse chapéu que solta bolhas de sabão. E para outros, as tradicionais perucas ainda continuam na moda. Agora é só preparar a fantasia e esperar o carnaval que esse ano acontece no dia 17 de fevereiro e contará com 116 bandas e blocos, além das principais escolas de samba de Manaus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus